Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontecem, hoje trazendo algumas novidades musicais aqui do acervo. A gente acabou achando agora recentemente, numa incursão, por umas livrarias aí, um sebo na realidade, no Rio de Janeiro, eu acabei achando aqui do Pato Foo, olha só que legal, do Pato Foo, né, chama Daqui Pro Futuro, Daqui Pro Futuro, né, o CD do Pato Foo, né, aqui como eu gosto sempre de mostrar pra vocês, olha só que legal, olha só, olha os desenhos que tem aqui, olha só que legal, e aqui a gente tem um encarte, né, encarte bem desenhadinho, trabalhadinho, cheio de coisinhas, olha só que legal, ó, abro mais aqui ainda, então do Pato Foo, né, olha só que legal, hoje eu peço desculpas pra vocês, mas eu tô com o sol pegando aqui o meu ângulo de gravação, né, além desse CD do Pato Foo, eu acabei trazendo um também da vocalista do Pato Foo, olha só, da Fernanda Takai, da Fernanda Takai, né, esse aqui é o Luz Negra, né, é o Luz Negra, é um dos CDs que ela gravou sozinha, individualmente, olha só, aqui tem a turma que tocou com ela, né, e aqui tem um encarte, né, cheio de letras, né, as letras das músicas, algumas fotos da Fernanda, olha só que legal, olha só que legal, né, e também acabei trazendo junto, né, também acabei achando junto um Amor é Música, e aqui é pra mim também, Amor também é Música, da Maria Rita, Amor é Música, da Maria Rita, né, esse CD aqui é um dos mais recentes dela, eu acho, né, e também veio com encaixe, esse aqui eu tive que dar uma melhorada nele, porque a capa tava, a caixa tava quebrada, né, aqui é o encaixe, ó, eu tenho várias fotos da Maria Rita, várias fotos da Maria Rita, eu ainda tenho alguns CDs inéditos dela ainda no meu acervo, acompanho a carreira dela desde o primeiro CD, desde o primeiro disco, olha só que foto legal esse barra, legal esse detalhe da blusa dela aqui, olha só que legal, tem um detalhe mais detalhado, que legal, que legal. Então essas são as três dicas do canal de hoje, espero que tenham gostado, caso tenham gostado, não deixe de curtir, se esteve aqui no canal do Navarro, onde música também acontece, galera. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no canal, um forte abraço do Navarro, bye bye, tchau, tchau, galera.